oi não joga 1.15 pode até o quadrinho da sorte de que eu não logo de mel como vou tentar calma não é aí é Eu consegui, ó o bloco de mel, aí consegui Fala galácticos, tranquilos, eu sou o Drake Galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de parkour no canal, mano Então se você gosta de parkour já sabe, deixa aquele like, se inscreve, ative o sininho que é bastante importante Porque para quem não sabe, eu posto dois vídeos por dia que sai uma hora e seis horas, beleza? Então você passa aqui todo dia, caso você não tenha visto o último vídeo, vai estar um cardizinho aparecendo no meu lado direito, beleza? Gente, é o seguinte, eu divulgo esse vídeo para bastante amigo, que eu estou chegando na marca de seis mil inscritos, beleza? Então é bastante importante, gente, hoje estou aqui no mapa de circo barra, como é que eu posso dizer, um parque de diversões, beleza? Que esse mapa aqui é bastante legal, e para me ajudar, eu trouxe aqui meus amigos Renan e Reis, né? Só que o Reis não sei onde foi parar, estou aqui só com o Renan Ah, meu amigo, anda reto, anda reto aí, anda reto aí, não, para a direita, 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 aí anda reto Olha aqui, olha aqui, olha aqui Oxi, ah, essa versão tem como me abaixar aqui, como é que faz aqui, o que faz? Oi, vem aqui, vem aqui, encosta aqui, encosta aqui nesse negócio Hum, pronto Ah, ó, eu rei, só orelha, o Renan, só orelha, não cabe aqui não, sai daqui É mesmo, Renan, sai daqui dumbo Gente, é o seguinte, vamos começar logo isso aqui A gente tem que entrar aqui, eu acho, ó, entra aqui Ah, amiga, nem aqui não, gente Aqui, 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 aqui Aí, foi, foi, eita, você já viu que tem um circo secreto aqui Então vamos pro level 1, beleza, que aqui é o level 1 Gente, eu acho que é o seguinte nesse mapa Morreu uma vez, acaba, volta tudo, tá ligado? Qualquer um Oxi Então, ó, morri Eu fui, eu vou deixar meu comando barraquil salvado, mano Porque, tipo, caso eu morro, já fui Aí, viu? Morreu um, morre todo mundo, né? Calma Sério? Quadro da sorte Eu acho que é Ai, não, não Ai, eu fui Morri Fui também Calma Nossa senhora, mano Eu sou muito ruim Que saco Ô, Renan, você lagou aí, Renan? Eu já tava salvando o comando aqui Essa pessoa não precisa renascer Essa pessoa morre, não precisa Calma aí, Drank, aqui, ó Tem arma secreta Ah, aqui tem um negócio Gente, o Renan vai passar isso aqui Mentira, que o Renan Credo Ah, não Ô, Renan, é só você sair voando com a orelha Vai lá, Drank Boa, obrigado Não Grego, cara, errou esse pulo Caramba, Drank Sou muito burro Não há mais de você, cara Calma Eu tô aqui Eu também errei, Drank Não tem nada Não, não O Renan me empurrou, mano O Renan me empurrou Não, eu derrubo Não Obrigado, te vinguei, Drank Te vinguei Começou, gente Começou, mano Quem sabe o Renan é muito chato Muito Não, mas hoje eu tô mais calmo Hoje eu tô mais calmo Ô, Drank, o jeito é sair na voadora É voadora Mas você voa Ah, é que eu sou a orelha Vem Ah, o Renan é só começar a bater a orelha Já era Sai voando Não O rei bate na barriga Gente, como é que eu passo e pulo aqui, meu amigo? O que é do Drank? Não é fácil? Calma Não Eu vou parar de dar barriga aqui, mano Porque senão é muito chato Ai, Drank, eu vou esperar aqui Aqui, 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 ó Oxi, ah, quando alguém dá spawn point já dá pra todo mundo, boa Isso aqui, ok É, ó, ó Dá uma olhada, dá uma olhada, ó Olha, tem um circo Tem uma pipoca ali Deve ser escorregar no bloco de mel, que é o novo, da 1.15 Ah, véi Bloco de mel? É, esse aqui é amarelo Você pode escorregando pela lateral dele como se fosse uma tirolesa Tem um bloco de... Drank, o Drank já sabe Não, não, não Não, não Você me paga Drank, você quer exercício do Faustão, velho? Drank, quer que eu pegue spawn point? Quer que eu pegue spawn point ou você passa? Pega, pega spawn point Pega spawn point Aí, vou conseguir, vou conseguir Ó, o bloco de mel Aí, consegui, boa Drank, você lembra do exercício do Faustão, lá? Pega spawn point, pega spawn point Exercício do Faustão? É, o Faustão O que é que dá em ele? Isso aqui é parecido Ah, tá, nunca vi não, amigo Calma Deixa eu ver aqui Nossa, isso aqui é difícil Ah, calma aí, Drank Aqui, ó Vai ter que um de cada vez Ah, não, Drank Vem falar que é culpa minha, não Calma O Reinaldo é muito ruim Ah, isso aqui não vai ter como não, Drank Não, sai daqui Sai daqui Eu consigo Ó Vai lá, vai lá Consegue? Quase, quase, quase Ah, velho Eu fui seco Mano Que negócio difícil Isso que é o primeiro nível É, mesmo Eu morri Eu morri Só Zinho Vem, vem, vem Gente, eu tô impressionando comigo Eu tô na 1.15 Não, eu esperando Toma, seu trouxa Seu trouxa Eu tava esperando o Renan Me derrubou o Drank Gente, vocês não tão ligado Eu tô na 1.15 Eu tô com 1.15 Na render no 5 É gravando Que isso? Cara trouxa, cara Cara trouxa Deixa eu falar aqui Eu tô na 1.15 É gravando Rodando a 100 FPS Meu amigo 100 FPS Vocês acreditam? É porque, Drank É porque 1.15 não é pesado É pesado pra abrir Pra jogar de boa É mesmo Se você parar pra abrir A 1.14.4 Nossa, a 1.14.4 é pesada Gente, apertei o botão Aí, boa Segundo level Vai pro segundo level, gente Vem cá Eu tô caindo Oxi Gente, a gente tava nem sempre Acho esse aqui Não, calma, calma A gente não sabe onde a gente tava agora Eu acho que é esse Tipo assim, ó Vem 1, aí 2, aí 3 3, 4, 5 Então vem aqui, então Calma Vem pra cá Pra cá Caiu Caiu Falei Vamo, 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 vamo Renan lagadão ali, né Mas tudo bem, né Finge que ignora Deixa eu ver Renan, 2 Mega Reis Ah, meu Eu morri junto Ali tem um Ali tem um Oxi Viu, eu falei Quando morri Eu morri todo mundo Por isso que a gente tem que ir de cada vez É, ué É o mapa Calma Calma, né Tá tão lagado, Drank Pelo amor de Deus Deixa o menino lagado ali Não, morre não, Drank Então vai você na frente Vou, vou, vou Vai ver você na frente Mano, tem uma roda gigante ali De um parque Vai Não morre, não morre Mas tem negócio que parece que é diferente Esse bloco, ó De andar Não morre, né Não morre, Reis Não morre não Vou morrer não Vou ficar tranquilo Ué Não morre Ah, como é que eu Não Pegue, pega o spawn point Tá na sua frente Spawn point Boa Peguei, peguei, peguei Pode morrer agora Pode morrer se quiser Que morrer, rapaz Vai passar isso aqui brincando Não 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 Reis Tchau, Drank Ó Não Não Tchau Obrigado, Drank Obrigado Boa Ah, a gente vai morrer juntos Esqueci disso É, você é burro, né Mano Oxi É pra trás Calma, pra cá Ah não Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar o chat Que tá muito chato Isso aqui Oi O que aconteceu? Eu pulo no ar Calma Por que que você botou um negócio aqui, mano Nossa Pão Aqui, ó Cheguei bem Pega o checkpoint Pega o checkpoint Bom, fez a boa É aqui, ó É aqui, ó Ô, Renan, tá lagado aí, Renan? Ah, é aqui, ó Calma Passa pra cá Vai Não acredito que você fez isso Não teve como Não acredito Vou ter que usar meu poder, Drank Foi mal Filha da mãe Não Vai, um de cada vez Vai, um de cada vez Vai, um de cada vez Calma aí Aqui Eu vou usar meu poder aqui, ó Pronto Agora é onde? Só pra cá Aqui Aqui Nossa senhora A gente é bom, né, Drank? Agora é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Ih, chegamos, galera Chegamos Meu querido, é pra Já tô aqui em cima Ah, aí É só subir aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Peguei o checkpoint Já tô indo direto já, Drank Vamos direto, vamos direto Também não perdeu impulso Aí, então eu vou morrer Morri Peguei o checkpoint Calma, pra cá Nossa, né, está muito mal Vamos Vamos que é outro aqui Chegamos Não Boa Nossa, na hora, Drank Na hora A gente tava, a gente tava, calma A gente tava aqui Não, agora é esse aqui, ó Não, a gente tava aí já Ah, não, tava não Não, ó, porque a gente veio pra cá, viu, pra cá E agora é pra cá, né É, pra cá, pra cá, pra cá Olha isso aqui, eu nunca fiz, não Calma Calma Não Você esqueceu aqui Você esqueceu que morre todo mundo, né, meu querido Você esqueceu Vem aqui É, eu esqueci Só pra aqui Tem que salvar o checkpoint Não sei, salma Calma Será que isso aqui é o checkpoint? Não Gente, tá voltando Calma aí, vamos nesse aqui Ué, calma aí, rápido Deixa eu morrer Ah, isso aqui é doido Isso aqui é doido, Drank Ai, filha da mãe Oxi O que aconteceu? Ai Oxi Não empurrou pra fora Vai Vamos Meu Tô indo Não Não Na hora que eu ia pegar o checkpoint Na hora que eu morri Na hora que eu, tipo Você foi pegar o checkpoint e morri? Aham Agora eu morri Não morre, não morre Deixa eu morrer na frente Calma 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 que eu vou conseguir Não Ah, eu tinha passado, Drank Vai, vai, vai Você, vai, você Vai Tchau É agora Vai Não Será que você não fez isso, né? Você não fez isso? Eu ia colocar o bloquinho, não deu? Ai, meu querido Passa Agora eu passo Agora eu passo Boa Ih Fui Vamos, vamos Ah, morri É, ainda bem que salvou o spawn point Ixi, salvou não Ah, não, salvou sim Um de cada vez Ah, esse aqui, esse aqui que eu tava querendo Nossa, é lá em cima que acaba, mano Nossa, o bloco de slime aqui é mó doido, né, mano? Sim Enquanto esse Renan tá aqui Ah Calma Boa, Drank Calma, que eu morri sozinho O Renan Ele caiu Não, não, não Não Calma, calma Onde cada vez É pra cá É ele que tá indo embora Ele tá indo embora Ele tá indo embora sozinho Vamos pra cá Aqui Não Boa, né Que boa, boa Deixa eu tentar aqui A última vez Senão É, você vai ir na frente, né? Vamos então Pra cá E Foi Credo Calma, Drank Morreu Não Meu filho do senhor Meu amigo Isso aqui é muito difícil Isso aqui é muito difícil Vai Agora eu Agora eu Eu passo que é sobrão É sobrão Sobrão Boa Ah, não Você não fez isso Você não fez isso Ah, o Renan caiu Calma, calma Não, tira ele da ponta Tira ele da ponta Deixa ele, deixa ele Agora Você bateu o vento Ali ferrou É, você bateu o vento O bicho é magro Ah, não É Boa, Drank Isso aqui é difícil Isso aqui é difícil Calma Olha aí Agora eu passo Fico olhando Vamos, vamos, vamos Agora eu vou invocar o Percureiro Pra cá Aqui Ah Nossa senhora Tá difícil aí Ah, é Drank Eu não fiz nada Ele vai falar que é culpa Minha não Ah, o Renan caiu Deixa o rio Calma, ele caiu de novo 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 Calma, calma, calma oi não morre não morre não morre não só vou e foi a nossa você só você morreu aí tá senhora oi o rei esse aqui de aqui é para nós passar junto beleza não aqui ó ó é boa darank tá chegando ali em cima oi não vamos essa fase é mais esquisita a outra de vai meu não dica aí fica aí Fica aí. Boa. Boa, boa, boa. Pode dar CP? Morreu. Adiantou, foi nada. Não salvou. Salvou? Não. Não salvou, não. Não salvou, não. Então, não salvou, não. Calma. Mas você pegou o checkpoint? Peguei, calma, que eu vou pegar de novo, ó. Deixa eu ver agora, eu vou morrer. Agora eu salvou. Salvou, salvou, salvou. É, morri. Morri, calma, 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 pra frente. É pra onde? É pra cá, né? Aqui, ó. É, eu morri. Vai, isso, vai, 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 é pra cá, ó. Boa. Vambora. Tamo chegando, tamo chegando. Ah, pra coelho de cerca, não. Só que eu morro. Calma, 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 não morre, não. Não! Deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Um de cada vez. Calma. Vai, 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 vai. Aqui. É. Tem que morrer. Tá difícil. Mano, tamo no final. Tamo no final, não. É, pra você já morre, né? Horrível. Calma. Meu Deus, grande. Isso aqui é difícil. Vai, vai, vai. Vai, 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 você. Eu não sei passar pra arco-dipo quando é sem bloco pra pular, não. Aí, ó. Olha, que isso. Esse menino joga muito. Esse menino. Passamos. Passamos. Isso. Eu vou errar. Eu vou errar. Boa. Boa. Mano, a gente, esse aqui não valeu. Aquele, esse aqui já passou. Vamos pra esse aqui agora. Cara, não. Uxa, esse aqui o quê? Esse aqui é colorido. Esse aqui é colorido. Esse aqui é colorido. Esse aqui é colorido, colorido. Eu morri. Ah, não. Tem que voltar. Ah, esse aqui não é de morrer todo mundo junto. Então pode ir normal. Mas imagina aquela na frente. Tem que voltar isso aqui e tudo. Nossa senhora. Nossa, esse aqui vai ser chato, mano. Ah, agora que eu vou ter que usar o poder, né, Drank? Eu vou ter que usar o poder. Eu vou ter que usar o poder. Mano, esse aqui vai ser chatinho, eu acho. Deixa eu vir aqui. Mano. Que negócio difícil. Calma. Opa. Passei. Mentira. Tem espalponte? Tem espalponte? Tem. Deixa eu bater. Não dá barra. Não, eu vou deixar. Eu vou deixar o meu chat. Calma. Visível. Deixa eu ver aqui. Barra. TP. Reis. Ô, reis. Oi. Calma. Calma. Aí, boa. Eu vou deixar o chat de novo. Calma aí. E... Vamos. Aí tá pego aqui, né? Você sai. Cai. Nossa, aqui. Agora aqui no canto, mano. Não sei isso. Consegue? Claro que eu consigo, né? Você esqueceu com quem você tá falando, né? Você esqueceu com quem você tá falando, né, meu querido? Ah, não. Mas é horrível. Pode dar TP. Pode dar TP aqui. Mano, agora é pra onde? Bloco invisível, mano. Ah, mano. Eu sei que eu tô bom no parkour, mano. Tipo, eu pensei que eu tava uma ruim. Calma. Opa! Boa! Agora é pro canto. Sabe que eu sou bom, né, Danik? Não, calma, calma. É. Você fez eu cair. Realmente. Vamos pra cá. Tá acabando já, pelo menos? Oxi. Não sei. Acho que não. É, eu também acho que não. Calma. Vamos fazer isso aqui. Ai, mano. Isso aqui é muito difícil. Calma. Vai, eu. O Renan voltou? O Renan voltou? Volto não. Ah, tá. Passei, tá, Danik. Pode dar TP em mim aí, você, rapidão. Porque o meu hashtag tá incentivado. Basta TP, Danik. Hayes. Hayes. Vai. Boa. Pra cá, pra cá. Acabamos. Aperte. Aperte. Boa. Vamos pra nossa última fase. Que não... Ué. Ah, não. Calma. Isso aqui. Nossa. Isso aqui. Não, não bate no menino. A gente vai morrer junto. Ah, não morre não. Ué, não morre junto. Gostei. Gostei. Ai. Quer dizer que eu posso bater, então. Aqui, tem que dar barra aqui, ó. Poxa, tem aqui um pintinho, mano. O que é isso aqui? Um pato? Sei lá. É o pato. Hayes, não começa. Ué. Não começa, Hayes. Pra cá, pra cá. Pra cá, boa. Isso aqui vai ser fácil, eu achei. Isso aqui vai ser facinho pra nós. Porque, gente, nós estamos aqui no... Acho que no último level, que a gente pode dizer. É, último. Tchau, Dranky. Tchau, o quê, filho? Você é da mãe. Vai, não. Vai, vai. Isso. Não. Vai você, vai você, vai você. Pode mostrar, trouxa. Fica aí embaixo também, ô. Trouxa. Não. Vai pra baixo de novo. Vai pra baixo de novo. Mano, que moleque chato, mano. Isso é muito chato. Sério. Cara, trouxa, mano. Ainda bem que o papo desaba pra todo mundo aqui. É, exatamente. Não. Mano. Isso é muito chato. Na última fase, tem que dar uma exceção, né, que eu posso... Até na última... Ah, é. Calma. Pra cá, pra cá. Nossa, tinha uma coisa que eu morro. Fui, 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 fui. Fui. Aqui. Tchau. Vamos, reis, vamos, reis, vamos, reis. Vamos, reis, vamos, reis, vamos, reis. Não, eu não caí na grade. Ah, se eu tornei, pelo menos vai ter... Vai ter... Eu peguei checkpoint já. Vou ficar tranquilo. Uma coisa boa, pelo menos, né? E passamos o mapa, Drank. Calma, calma, calma. Ô, reis, eu acho que a gente não foi em um. Não! Ah, tá. Calma aí, ó. Por que a gente não foi? A gente completou tudo, a gente só não foi nesse... Do mini-golf? Só foi do mini-golf que a gente não foi? Eu acho que a gente foi em todos, ó. Esse aqui a gente não foi, não, porque a gente tava bugado. Lembra que a gente não... Quando a gente morria, voltava no tudo? Ah, mas acho que isso aí é bug do mapa. Não sei se vai se resolver. Deixa eu ver. Vamos ver se eu vou morrer. Aí, ó. Bug do mapa. Ah, então. A gente completou tudo. Vamos acabar aqui, vamos ver se o mapa aqui. Boa. Acabou o mapa. Já era. Mano, completamos todos os níveis nesse parque de diversões e no circo, beleza? Então, gente, olha só. Eu vou terminando o meu vídeo por aqui. Obrigado por todo mundo que assistiu, beleza? Comentinho de um página que você achou. Drank Galáctico, manda um beijo. Até amanhã. Um beijo agora. Tchau. 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 Tchau!